Música Isso aí pessoal, aqui é Paulo Jesus falando, estou gravando esse vídeo aqui diretamente do Hotel Adagio de Salvador Ontem aqui nós realizamos a primeira etapa do circuito baiano de jiu-jitsu profissional E eu estou gravando esse vídeo aqui para convidar vocês agora que semana que vem, dia 16 de fevereiro No ginásio de tantidão em Vitória, vamos ter o campeonato sul-americano de jiu-jitsu profissional Que vai ser agora, sábado agora, amanhã, terça-feira nós estamos pegando o caminhão Estamos levando a premiação, já está tudo pronto aqui, o evento está confirmado Quem participar lá, os cinturões, já chegaram os cinturões, são 5 iguais a esse São 40 medalhas de baiano de ouro, 24 quilates e mais uma boa premiação em dinheiro Campeonato sul-americano de jiu-jitsu profissional, no dia 16 de fevereiro, lá no ginásio de tantidão em Vitória Saindo da Bahia, partindo Vitória, amanhã de manhã, quinta-feira nós estamos lá Tá bom pessoal? Então as inscrições estão abertas ainda até quarta-feira Dá tempo ainda, ainda dá tempo de você se inscrever Vamos lá pessoal, campeonato sul-americano de jiu-jitsu profissional Ginásio de tantidão em Vitória, próximo sábado agora, dia 16 de fevereiro Aí ó, aguardo vocês todos lá